Olá, alunos da EJA, você que é estágio 1, 2 ou 3, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E vocês que estão aí me assistindo, já pegaram sua água, já pegaram seu material, seu lápis ou borracha, seu caderno, estão prontos, preparados para assistir nossa aula? Olá, eu espero que sim. Espero que você esteja bem, que esteja tudo bem com você, com sua família e que esteja tudo bem porque a gente vai começar a nossa aula agora mesmo. Eu sou a professora Laís e vocês vão receber essa aula que foi feita não só por mim, mas também pela professora Clésia e pela professora Nádia. Nós trabalhamos em conjunto para fazer essa aula de ciências para vocês. E aí nós temos uma frase aqui, muito bela, escolhida para vocês. A beleza agrada aos olhos, mas é a doçura das ações que encanta a alma. É verdade, né? Às vezes tem algumas pessoas que são muito bonitas por fora, mas por dentro... Já dizia aquele ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso quer dizer o quê? Que às vezes nem sempre a beleza supera a podridão que algumas pessoas têm por dentro, né? E o que mais importa não é a beleza que a pessoa tem por fora, só é a beleza das nossas ações, a doçura das nossas ações. Vocês se lembram qual é o tema sobre o qual nós estamos falando em todas as nossas aulas nesse último mês? É sobre o meio ambiente, né? E aí eu tenho uma frase aqui, uma pergunta, ou melhor, para você refletir. O lixo que você joga no chão não fala. É verdade, né? É óbvio. Mas ele diz muito sobre você. E aí, o que você tem para me dizer sobre essa aula, sobre essa frase? O lixo que você joga no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. O que é que o lixo que você, que uma pessoa joga no chão, pode dizer sobre ela? Vou deixar essa frase aí para você pensar. Será que tem algum papel de bala aí que pode falar alguma coisa contra você? Algum, alguma ponta de cigarro, né? Para quem fuma, algum latinha, algum copo descartável que pode falar sobre você? Vê-se bem aí. Vou deixar essa frase aí para você pensar. Vamos começar a aula retomando o conteúdo, recursos naturais renováveis e não renováveis, sobre o qual nós falamos na aula passada. Está lembrado? O que são recursos naturais? São elementos retirados da natureza, que são fundamentais para abastecer as demandas do homem. Ou seja, para abastecer as necessidades dos lindos e maravilhosos seres humanos que estão aqui. E são usados principalmente na produção de matéria-prima, na geração de energia e inúmeras outras práticas comuns que refletem o nosso cotidiano. E tem vários tipos de recursos naturais, né? Tem os biológicos, que são matéria e energia que o ser humano pode obter através dos seres vivos, tais como matérias-primas para vestuário, calçado, mobiliário e alimentos, que são recursos agropecuários, florestais, recursos marinhos. Esses retirados dos seres vivos mesmo, né? Para a gente obter aquilo, uma vida precisa ser tirada. Por exemplo, um alimento, uma carne que a gente precisa retirar da vida de um animal, uma planta, né? Que é uma vida e assim por diante. Esses são os recursos biológicos. Recursos energéticos são aqueles recursos naturais quaisquer capazes de fornecer energia, tais como a nuclear e os combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural e o carvão. Os hídricos, que são a parcela de água doce acessível à humanidade, que constitui esses recursos hídricos. Essa água é utilizada em várias atuações, como no abastecimento doméstico, na indústria, em irrigações e por aí vai, né? Tantos usos que a água potável tem, a água doce. Os minerais, também chamados de minérios, são descritos como materiais inorgânicos, ou seja, não tem vida neles, que estão presentes na crosta terrestre. Esses minérios são usados para a fabricação de uma extensa gama de bens, como eletrodomésticos, joias, carros e até mesmo aviões. É tudo aquilo que é retirado das pedras mesmo, sabe? Vai da brita, ao metal, ao diamante, tudo isso. E tem os recursos naturais renováveis, que são aqueles que conseguem se recompor com facilidade, que podem ser inesgotáveis ou que têm a capacidade de renovação, seja naturalmente ou pela ação humana. Dentre os recursos naturais renováveis e inesgotáveis, estão a ponte solar, a energia que vem do sol, e a eólica, que são os ventos que não se esgotam, estando sempre disponíveis na natureza. Os recursos naturais não renováveis, como o próprio nome já diz, não são capazes de se renovar. E quando tem essa capacidade, demoram muito tempo para realizá-la, podendo levar milhares de anos. Dentro desse campo, observamos, por exemplo, o petróleo, que apesar de se formar durante um longo período, é rapidamente extraído. E outros exemplos de recursos naturais não renováveis são os minérios. Para uma pedra se formar na natureza, um minério de ferro, um ouro, um diamante, se formar na natureza leva milhões, milhares de anos. E para ser extraído é rápida. Por isso que ele é não renovável. Ele pode até ser reformado novamente, mas leva tanto tempo que daqui que ele se renova, já passaram gerações de pessoas e ele não foi ainda renovado. O convite agora é para você analisar detalhadamente as imagens a seguir. Eu vou até ficar aqui caladinha e deixar você, meu querido aluno, minha querida aluna, observar as imagens a seguir. Olhe com bastante atenção, veja quais são os detalhes, o que tem nelas. Pare e analise, se você quiser, anote no seu caderno o que foi que você viu, o que lhe chamou mais atenção. atenção, porque é sobre elas que nós vamos falar hoje. São imagens cortes. Tchau. 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 do uso humano, ao esgoto, à água que desce das ruas, enfim. E naquelas imagens a gente viu que não houve esse saneamento básico nesses ambientes. Agora, a gente vai ver a diferença entre lixo e resíduo. Ou você não sabia que existisse a diferença? Pois existe sim. Nós vamos perceber agora. Mas pare para pensar mesmo. Será que tudo que você joga fora é lixo? Ou será que alguma dessas coisas pode não ser realmente lixo, pode ser ainda reutilizado? Já parou para pensar? Vamos ver. Vamos começar entendendo o que são resíduos sólidos. Resíduos sólidos são constituídos de materiais líquidos, sólidos e gasosos gerados pelas atividades humanas que não apresentam utilidades para a atividade fim onde foram produzidos. Ou seja, ele não serve mais para aquilo para o qual ele foi produzido, mas pode ser utilizado ainda para outra coisa. Por exemplo, eu compro uma garrafa de refrigerante. Aí eu tomei todo o refrigerante e aquilo ali não serve mais porque o refrigerante acabou. Mas aquela garrafa não serve mais para nada? Ela é lixo ou ela se torna um resíduo sólido? Ela não serve mais para nada mesmo? Ou ela ainda pode ter alguma serventia? Ela não serve mais para voltar para a fábrica, a menos que seja retornada, né? A garrafa normal. Ela não serve mais para voltar para a fábrica e utilizar para colocar o refrigerante. Mas ela pode ser utilizada para outra coisa. Então, ela pode ser reutilizada, pode ser reciclada, pode colocar em outro processo produtivo. Eu posso usar para colocar água na minha geladeira. Como acontece, né? Em muitas casas. Sabemos que o resíduo sólido pode ser fonte de renda para muitas pessoas e gera um lucro para empresas. O resíduo tem valor agregado e em muitos processos produtivos é visto como matéria-prima. Como eu falei aqui da garrafa PET. Ela não deve se transformar em lixo porque ela pode ser tanto reutilizada, né? Como um recipiente para colocar outras coisas dentro. Como ela pode realmente ser de novo derretida e transformada em... E aquele plástico derretido ser transformado em outro produto. Então, esse resíduo é algo que pode ser reutilizado. Pode se transformar em uma matéria-prima para ser transformado em outro produto. E assim, nós deixamos de jogar lixo na natureza. Ou melhor, nós deixamos de jogar resíduos na natureza. Já pensou se de cada tonelada de lixo a metade é resíduos? Nós já deixamos de jogar metade lá. Se a gente realmente separar o que é lixo do que é resíduo já faz uma grande diferença. Mas essa ação começa onde? Começa em nós. Que somos os geradores de lixos e resíduos. Precisamos fazer essa separação. Mas é para isso que você está tendo essa aula, né? Primeiro você precisa saber a diferença entre lixo e resíduo. Depois você não vai ter mais desculpa. Olha só. E agora o que é lixo? Lixo é qualquer material sem valor ou utilidade. Um detrito oriundo de trabalhos domésticos ou industriais que é descartado. Aí agora sim. O lixo é algo que não tem valor. que não tem valor, que não tem utilidade, que é um detrito. Não serve para nada. Só serve realmente para ser jogado fora. Não tem nenhuma utilidade, não pode ser reciclado, não pode ser lavado. Não serve nem de adubo. Vamos dizer assim. Aí sim é um lixo. Vocês entenderam? O resíduo é algo que ainda tem servente, ainda pode servir como produto para outra coisa. O lixo não. O lixo vai ser... Deve ser descartado. Ele tem que ser descartado. Portanto, o correto mesmo é utilizar o nome resíduo sólido para qualquer sobra no processo de produção ou de consumo. Porém, não é errado falar o termo lixo para os rejeitos domiciliares ou de escritórios que não possam mais ser reaproveitados ou reutilizados. O problema não é o nome que a gente dá. O problema é o que a gente faz com essas coisas. O que a gente faz com esses materiais. O nome que a gente dá é o que menos importa. Se eu jogar a latinha de refrigerante no lixo e dizer que é lixo ou dizer que é um resíduo sólido. O que importa é se eu colocar ela lá como lixo ao invés de colocar ela para ser reciclada. É essa atitude que vai trazer impacto para a natureza. É a minha atitude. Menos do que o que eu falo. Saneamento básico. Agora sim vocês vão saber. Sanear significa só tornar saudável, higienizar e limpar. Saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, todos esses serviços aqui, distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta de resíduos sólidos, são serviços que são obrigação do Estado, para eu ver, e que são muito essenciais, totalmente essenciais, para que uma cidade, para que um local, um país, seja um lugar que tenha qualidade de vida e que as pessoas tenham saúde. E aí, fica o meu, mando o meu abraço, a minha saudação para os alunos que estiverem assistindo, que trabalham na Embasa, que é empresa de distribuição de água, que trabalham na empresa de coleta de resíduos sólidos. Um grande abraço para vocês, porque o trabalho de vocês é muito importante. Imagina se não tivesse uma empresa para fazer o tratamento de água, a gente não ia ter água potável para poder beber. Imagina o tanto de doenças que poderia ser ocasionada. E se não tivesse uma empresa para, e que tivesse pessoas para estarem fazendo a coleta de lixo, né, dos resíduos sólidos? Imagine aí. É extremamente importante o trabalho dessas pessoas que tornam a nossa cidade mais limpa e mais saudável. das pessoas que trabalham recolhendo materiais recicláveis. Olha só que impressionante, que imprescindível, importantíssimo. Olha, imagine a quantidade de resíduos sólidos que essas pessoas tiram de ser jogados na natureza com o seu trabalho. Então, se você, meu querido aluno, que estiver assistindo aí, ou um profissional de alguma dessas áreas, meus parabéns para vocês. Gostaria de dizer que pode ser até que alguém não dê valor, mas eu valorizo e muito o seu trabalho. Esses trabalhos são muito importantes. Esses serviços trazem um impacto direto na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade. E se a gente observar os dados do Sistema Nacional de Informações sobre o saneamento, que eu trouxe aqui para vocês, de 2018. Aqui é o número de brasileiros sem acesso ao saneamento básico. Ou seja, aquelas pessoas que não têm acesso à água potável, que está de vermelho, ou de azul. De vermelho, o número de pessoas que não têm acesso ao esgoto. E de amarelo, o número de pessoas que não têm acesso à coleta de resíduos. Então, em 2010, os números eram maiores, né? Eram 60 milhões, 125 milhões, 89 milhões. Oito anos se passaram e os números não diminuíram muito. O que mais caiu aqui foi da coleta de resíduos. Ou seja, ainda existe um grande trabalho a ser feito para que a população, a maioria da população, né? Tenha acesso a esses serviços. Principalmente a coleta e tratamento de esgoto. Que é um serviço que ainda deixa de existir em várias cidades. E até na nossa cidade ainda tem muitos bairros que não têm coleta de esgoto, não têm tratamento de esgoto, né? Que é um serviço que demanda muitas obras. Provavelmente, por isso, é o que menos tem. Já pensou? 101 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto no nosso país. É a metade da população. Não tem acesso à rede de esgoto. E aí, os dejetos de sanitário, de eifia e tudo, acabam indo para fossas. E aí, isso pode trazer doenças. Por quê? Pode contaminar o lençol freático, né? A água que fica embaixo da terra e que, em algum momento, vai para os rios, vai para os poços e vai parar nas nossas torneiras. Então, o cuidado com os resíduos sólidos e com o esgoto, com o saneamento básico no geral, é algo que pode afetar todos nós. Em que local você costuma descartar os resíduos sólidos e o lixo da sua casa? Olha aí, a pergunta já vai separando, ó. Resíduos sólidos e o lixo. Como são as condições de saneamento no local onde você mora? Pense e descreva um local sem saneamento básico no seu bairro ou na sua cidade. Talvez pode ser um local bem perto de você, um local onde você mora ou um local distante, um local que você conhece. Aí você descreve, manda para o seu professor qual a importância do saneamento básico, se você costuma descartar os resíduos sólidos, você costuma separar, né? Você faz essa descrição aí e envia para o seu professor. E agora nós vamos assistir um vídeo sobre o lixo na natureza. Os seres humanos estão deixando um forte impacto na natureza com atividades como o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, agricultura e pecuária intensiva, além das indústrias que emitem gases de efeito estufa e muitos outros atos irresponsáveis. Nesse vídeo da nossa ecologia, nós explicaremos a fundo o impacto do lixo que nós deixamos na natureza e o que está sendo feito para enfrentar isso, além das soluções e os dados atuais sobre a consequência disso nos mares e oceanos. O impacto do lixo na natureza. Todo o lixo que é gerado pelas pessoas e depois jogado na natureza altera o equilíbrio e o funcionamento dos ecossistemas. Em inglês existe uma palavra para jogar lixo no lugar errado, que é littering. E em espanhol existe uma palavra que descreve esse impacto, basuraleza, que é a união da palavra lixo em espanhol com natureza. Ambos os termos também fazem referência aos atuais impactos no nosso planeta. As consequências do lixo na natureza. Essas são algumas das consequências que a natureza sofre com todo o lixo deixado nela. Todos os mares, lagos e rios já são afetados. Animais marinhos e aves aquáticas confundem esse lixo com comida. A ingestão desses resíduos pode causar a morte desses animais ou, se eles sobreviverem, esses resíduos ingeridos vão para o próximo elo da cadeia alimentar, que é quando um animal come aqueles que já estão contaminados. Então, os seres humanos que se alimentam de peixes e pássaros, entre outros animais, consumimos indiretamente os resíduos que nós deixamos abandonados na natureza. Esse lixo não apenas ameaça os animais marinhos, mas também é um perigo para toda a fauna e flora que fazem parte dos diferentes ecossistemas do mundo. Isso pode ser, sim, a causa de muitos dos incêndios florestais gerados. Um cigarro mal apagado, um recipiente de vidro exposto ao sol, pode provocar o incêndio. E o lixo despejado nas ruas e nas estradas rurais também pode acabar entupindo os ralos e bueiros e levar às inundações, além do impacto visual nas paisagens, que causa a perda do valor econômico das casas que estão nas áreas mais afetadas ou fazem com que muitos desses locais percam o interesse turístico. Projetos para combater Existem diferentes projetos que têm o objetivo de diminuir esse impacto no meio ambiente. Nós, da nossa ecologia, sugerimos que você se informe sobre as associações e ONGs da sua região que apoiem a causa. Soluções para reduzir o impacto do lixo na natureza Para evitar o lixo na natureza, existem duas opções que podem e devem ser praticadas ao mesmo tempo porque elas são complementares. Prevenção Chegará toda a população com a educação ambiental, com oficinas, eventos informativos e campanhas de conscientização, chegando até as escolas. A educação mostra a realidade de como os nossos resíduos danificam os ecossistemas e incentivam comportamentos responsáveis em relação ao nosso planeta. Participação Como cidadãos, nós podemos ser voluntários para coletar o lixo. Além disso, no nosso dia a dia, quando vamos a qualquer lugar e vemos resíduos, também devemos coletá-los mesmo que eles não sejam nossos. Esse é um gesto muito simples que ajuda a manter os nossos espaços naturais e mais limpos. Dados atuais Para que nós estejamos mais conscientes da gravidade desse problema, vamos revisar alguns dados coletados em estudos realizados nos últimos anos sobre o lixo e o seu impacto nos ambientes aquáticos. Alguns estudos confirmam o seguinte, 80% de quase todo o lixo marinho provém dos ambientes terrestres. Pelo menos 1.400 espécies marinhas e de água doce já são afetadas. 17% das espécies afetadas pelo lixo fazem parte da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza das espécies ameaçadas. 90% das aves marinhas já ingeriram plástico e se continuarem assim, esse número pode chegar a 99% em 2050. Esses dados foram extraídos da Silbird Life, que é uma ONG que incentiva a participação e o envolvimento da sociedade para conservar a biodiversidade. Isso mostra uma clara necessidade que existe para aumentar a conscientização do público. E como essa ONG diz, com razão, nós devemos libertar a natureza do lixo para construir um futuro livre disso. Nós te incentivamos a compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para aumentar a conscientização sobre esse tópico e que esses projetos continuem crescendo com mais e mais voluntários. E se você quer continuar aprendendo com a gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida se você gostou do vídeo. Até o próximo vídeo, ecologistas! Então, nesse vídeo nós vimos o tamanho do impacto do lixo que nós produzimos gera na natureza. E aí, gente? Será que, depois de ver essas imagens, vocês conseguem perceber e conseguem pensar nas suas próximas ações daqui por diante? Essa é a intenção da nossa ONG hoje. Não é só aprender para passar na prova, é aprender para aplicar na sua vida. Agora você já sabe a diferença entre lixo e resíduo sólido. Você já sabe como é feito, o que é o saneamento básico. E, na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre coleta seletiva. Ok? Vamos fazer uma revisão sobre tudo isso que nós falamos e falar sobre também coleta seletiva. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês aqui na próxima. Ok, gente? Um abraço, fiquem bem, estude bastante, abra o seu entendimento para receber todo o conhecimento que nós temos para lhes apresentar. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.